Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Aline, aqui da Clínica Revivali e eu faço parte desse projeto maravilhoso Eu Quero, Eu Posso. Então, aqui na clínica as meninas fazem a parte de estética, elas vêm pra fazer os aparelhos que nós temos aqui na clínica, né? São aparelhos de alta tecnologia e hoje a gente tá aqui com uma pacientinha que ela está fazendo a eletrolipólise, tá? Esse aparelho, ele é um aparelho que transmite ondas elétricas, ele age através de choques elétricos podem ver que até fica mexendo a barriga dela porque tá acontecendo aí uma ação de lipólise O que é isso? Através desses choques elétricos, a gente consegue ter uma ruptura da célula de gordura e fazer com que a paciente elimine a gordura mais rapidamente Então, auxilia muito no processo de eliminação de gordura localizada, né? Como elas estão fazendo o projeto e associando com a nutrição, atividade física isso vai proporcionar que essa cliente ela tenha uma eliminação maior de gordura nessa região Então, essa é a eletrolipólise e ela é eficaz pra gordura localizada Aqui na Clínica Revivali nós trabalhamos com vários procedimentos estéticos, faciais, corporais Temos também o tratamento de emagrecimento que tem feito muito sucesso, né? E se você quer conhecer a clínica, quer saber um pouco mais sobre os tratamentos Quer saber qual tratamento é mais indicado pra você Vem aqui na clínica fazer uma avaliação que você vai ficar conhecendo o nosso trabalho E eu tenho certeza que você vai adorar E eu tenho certeza que você vai fazer uma avaliação 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 que